Um bloco homogêneo A de peso 6 N está sob o bloco homogêneo B de peso 20, ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento. O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo do ponto X, fazendo um ângulo teta com o horizontal. Enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força horizontal F conforme o desenho abaixo. Os coeficientes de atrito entre os blocos A e B é 0,3 e entre o B e o solo, 0,2. A intensidade da força horizontal aplicada ao bloco B, nas condições abaixo, para se tornar iminente o movimento é quanto? O que dá trabalho aqui é representar todas as forças. Eu já fiz um diagrama para adiantar. Olha só, galera, olha só quantas forças estão atuando nesses blocos. Nós temos a tração nesse fio, a força de atrito. Professor, como é que eu sei representar a força de atrito? Você pensa o seguinte, ó. Quando o bloco B de baixo se mover relativamente ao A, é como se o B ficasse parado e quem escorregasse fosse o A. Então o A escorregaria para onde? Relativamente. Para trás. Então o FAT é para frente. Vamos chamar aqui esse FAT de FAT A. E como toda ação, esse FAT tem uma reação. Então vem para cá a reação do FAT A. É aqui que o pessoal se corpa, porque aqui nós temos a ação e aqui a reação. O que mais, professor? Bom, nós temos a força normal que o bloco B vai impor no bloco A e essa força normal também tem reação. E tem, professor? Claro, toda ação tem reação. O que mais, professor? A reação que a superfície exerce no bloco B e os pesos? Peso de A e peso de B. Professor, o bloco B tem atrito, não tem? Tem. Vou chamar de FAT B. Bom, professor, o peso de A atua em B? Não, galera. O peso é a força que o planeta exerce no bloco. Então não tem essa de o peso de A atua em B. Claro que vai ter uma influência através de quem? Dessa reação da normal. Mas não vai marcar o peso de A no bloco B. Porque o peso é a força que o planeta exerce no bloco, tá bom? Aí nós temos essa tração aqui que eu decompus, né? Cadê o ângulo? Cadê o ângulo aqui? O teto, né? Vou colocar o ângulo bem aqui. E aí, professor? E aí que nós temos uma parte dessa tração para a esquerda, equilibrando o FAT A, é a T cosseno, e a componente vertical que vai participar da composição da normal. Mas, professor, normal não é igual a peso? Galera, normal e peso tem mesmo módulo apenas numa superfície horizontal, em que forças inclinadas não atuem, tá bom? Então não vá pensar que é automático, que normal e peso são iguais. Na verdade, nem iguais são, porque são forças de naturezas diferentes, né? Que são exercidas no mesmo corpo. Então tem vários motivos para a normal não ser igual a peso. E aí, professor? E aí, equilíbrio estático, vamos equilibrar. O que nós temos? O FAT A puxando para a direita. E quem é que está equilibrando, professor? O T cosseno. Quanto é que é o FAT A? O FAT A é o mi A normal A igual a T cosseno. Mas, professor, quanto é que é a normal no bloco A? Vamos calcular, galera. Soma das forças verticais para cima igual a soma das forças verticais para baixo. Quem é que nós temos para baixo? T cosseno mais peso. Então a normal, ela tem a mesma intensidade dessas duas forças que estão puxando para baixo, né? Aí é, professor. Então, bota aqui. Quanto é o mi A? O mi A é 0,3. Professor, ele quer saber o que mesmo, hein? Ele quer saber a força F, gente. Ele quer saber essa força aqui. E a normal A vai ser o peso de A mais o T, o T seno de teto igual ao T cosseno. Ok. Bom, quanto é o peso de A? Ele diz que é 6, professor. Então bota aí, 6. E quanto é a atração? Sei lá, professor. Bota sei lá aí, ó. Sei lá. Seno. O seno é 0,8. Pronto. Seno 0,8 igual a T cosseno 0,6. Galera, fazendo essa continha aqui, 5 newtons. No bloco de baixo, no bloco B, vou colocar aqui, ó. Em B, nós temos para direita o F, F, e para a esquerda nós temos os dois fat, né? O fat A e o fat B. Então bota aí, ó. Fat A mais fat B igual a massa vezes aceleração. Mas não é 0, não, professor. É 0, né? Porque o sistema está parado. O professor quer dizer que essa força F aí vai ser só a soma dos fat? Isso. Soma dos fat. Agora, o detalhe está. Como você vai calcular esses fat, né? Esse que é o segredo da questão. O fat A é mi, professor. Vezo normal. Quanto é o normal? Temos aqui, ó. Peso de A mais T seno. Se o T é 5, 5 vezes 0,8 dá 4, professor. 4 mais 6, 10. E 10 vezes 0,3 dá 3, né? Ah, professor, então fechou aqui, dá 3, né? É, dá 3, ó. O fat A é 3. E o fat B vai ser o mi, que é 0,2, vezes a normal. E como é que nós vamos calcular a normal B? Fácil. Quem é que nós temos para baixo aqui? Nós temos, pessoal, a normal A para baixo, ó. E temos o Pb. Então, a normal B vai ser a soma dessas duas forças, né? Pb mais normal. Quanto é o Pb? É 20. E quanto é que é a normal A, professor? A normal A nós calculamos, né? 10. 30 vezes 0,2 dá 6. E 6 mais 3 dá 9 mil. Eu escrevi cosseno e fiz o cálculo com seno, né? Olha aí que coisa, ó. Eu coloquei cosseno, mas pensei como seno. Eu pensei correto, tá bom? Essa questão aqui, galera, a resposta é item B de bola. Uma questão muito legal. No nível SpaceX, EFON.